E aí pessoal da Notografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, tô aqui de volta pra trazer mais um acessório pra vocês que gostam aí da parte de iluminação Eu sempre acho que falta muita informação e muitos acessórios dessa parte de iluminação O pessoal fala, ah, porque eu quero comprar um softbox, ok, tal, tal, tal Eu vejo muito isso pelos workshops de flash que eu faço Sempre quando eu levo meus acessórios, a galera fala, mas onde é que compra isso? Onde é que tem isso? Como vocês sabem aqui, o novo parceiro do canal, a Worldview Eles me passaram vários acessórios e eu quero mostrar um deles pra vocês hoje Que é um octabox, que é um softbox só que com oito lados Muitos de vocês já viram eu usando aquele softbox maior, né, o 60x90 que eu tenho Uma grande característica legal desse acessório é a forma com que ele é armado Existem várias formas de tipo de softbox, octabox Mas que às vezes você tem que perder lá 15 minutos pra você montar ele O que eu vi lá, que eu gostei muito, que eu quero mostrar pra vocês É esse cara aqui, que é um octabox que vem aqui nessa capinha Que fica pequeno, fácil de carregar, ele é compacto pra caramba Ó, é isso aqui, isso é um octabox Mas a grande sacada é isso daqui, ó Você arma ele com uma armação de guarda-chuva aqui, ó Pronto, tá armado o seu octabox Mas aí você vai me perguntar, e aí Marcos, tá? E aí, como é que eu uso esse cara aqui? Bom, esse octabox, ele é um octa grande Feito pra flash de câmera, speed light ou flash dedicado Chame como você quiser Como é que você vai utilizar ele? Você vai precisar de um tripé, tem um tripé aqui, ó Você vai erguer o seu tripé aqui E você vai precisar de um acessório que você também vai encontrar lá na Worldview Existem vários tipos, né? Que é esse cara aqui, que é um adaptador de sombrinha Ele que vai fazer a conexão entre o teu softbox, ou teu octabox E o teu tripé Como é que você vai fazer? Você vai precisar dessa ferramenta aqui Beleza? Firmou ele aqui Você vai ter essa entradinha aqui, que é o adaptador de sombrinha Propriamente dito, certo? E aí você vai pegar o que? Você vai pegar o seu octabox Você vai abrir o zíper Você abre o zíper dele aqui, ó Certo? Você vai colocar ele aqui Passou por dentro Colocou aqui Fecha aqui, ó Você termina de fechar o seu zíper aqui Pra não vazar a luz pra baixo Aqui E aqui E você tem aqui, ó O seu octabox De boa Pra você poder fazer as suas fotos Certo? Tá, Marcos, onde é que vai o flash aí? Os flashes, né? Ele tem essa sapatinha aqui Que dentro desse adaptador de sombrinha Você vai conseguir colocar ele aqui, ó Certo? E você vai ter aí O seu setup pronto Lógico, você vai precisar de um rádio pra disparar ele Coisas com fotocélula E outras formas de se comunicar via luz Minha câmera dispara meu flash via pop-up Não funciona Porque isso aqui vai ficar fechado Junto com o teu octa Dentro do pacote Vem isso aqui Que a gente chama carinhosamente de fraldinha Tem um plástico que faz barulho pra caramba Desculpa Você vai pegar a fraldinha Você vai abrir a fraldinha Aqui Abriu a fraldinha Você vai colocar na frente Dica Sempre que você colocar o seu flash Vira ele pra trás A hora que você iluminar Ele vai iluminar uma área muito grande aqui E a luz vai meio que rebater Eu sei que vocês gostam de falar rebater Rebater Ali dentro E vai E aí ele vai iluminar a fraldinha De uma forma mais uniforme Vai ficar mais ou menos assim Você pode colocar ele em girafas E colocar na parte de cima Você pode colocar ele mais baixo Mais alto Eu quero fazer um vídeo falando sobre modificadores de luz Eu até ia fazer Nesse vídeo Aqui Ah o que ele faz Qual que é a diferença Mas é que existem vários modificadores de luz Que vai fazer com que você Tenha um aproveitamento diferente Eu tenho esse cara aqui Que já é velho de guerra Que já me acompanhou em muito workshop Por aí Que é um softbox 60 por 90 Olha só 60 por 90 E ele vai fazer a mesma função Ele é maior Então você consegue criar uma luz de janela E o grande barato disso daqui É a forma com que você abre e fecha isso aqui Tipo Fecha E abre Certo? Também vem a fraldinha aqui Também tem o zíperzinho aqui Que porra de barulho é esse Que você coloca no tripé Da mesma forma E você vai conseguir Uma luz bem uniforme Bem bacana Então assim Existem vários modificadores Dessa forma aqui Com esse tipo de armação Existem aqueles que também Colocam o flash direto Eu não gosto daqueles que colocam o flash Na parte de trás Apontado pra frente Porque cria uma concentração De luz muito grande Num ponto Então você não ganha Uma luz tão difusa Você ganha uma luz Meio Média Digamos assim Pra você ter uma luz Mais difusa E tal É legal você ter esse Todo prateado dentro Tanto igual Aqui o nosso Octa Quanto esse softbox E você aponta o flash Pra trás Por isso que é tão legal Esses acessórios Pra luz Com essa armação De sombrinha Eu particularmente Gosto muito Porque é muito prático Eles são finos E fáceis de você carregar Vai entrar em qualquer case Em qualquer cantinho E eles ficam enormes Então é muito mais fácil Que você usar Esses caras aqui Certo? Lembrando que É sempre ideal Que você tenha um rádio flash Na sua câmera Ligado com o flash Que vai ficar Lá dentro Pra que você consiga Realmente disparar ele Sem ter problema nenhum Dá pra até fazer por cabo Mas o cabo Ele te deixa Preso Você vai ficar Na coleira do flash O tempo todo Então é muito melhor Que você tenha Rádio flash Eu quero trazer Rádios flash Aqui também Na Worldview Também tem vários Rádios flash Lá Quero fazer alguns Kits Pra vocês De repente Gravar até lá Porque fica mais fácil Ficar trazendo coisa Aqui pra Ponta Grossa Eu vou pra São Paulo Gravo o vídeo lá Fica muito mais fácil Então pra vocês Que não conhecem A Worldview Ela fica lá Na Avenida Ipiranga Número 1107 É isso? É isso mesmo? Você pode ir lá E conhecer a loja Tem muita coisa A loja física Com estoque Um monte de gente Pra te atender Já falei até no último vídeo Procura o Juan Fala assim Juan Marcos mandou vir aqui Conversar com você Eu quero ver uma câmera nova Uma lente nova Coisa de iluminação Drone Tem tudo lá Tudo Então eu sempre quero Trazer pra vocês Esse tipo de acessório Porque eu acho Que tá muito em falta A gente falar um pouco disso Lógico que a utilização Do flash Muita coisa vai ter Aqui nos comentários Marcos Beleza Eu posso até comprar Como é que eu uso o flash Faz meu workshop Ah Sabe uma coisa melhor? Lá dentro Tem uma sala Pra gente fazer workshop Então quer dizer Que vai ter workshop De várias coisas Diferentes Inclusive de flash Então fica ligado Que em breve Eu passo pra vocês E começo do ano Eu faço um workshop Aí em São Paulo De flash de novo Beleza? Esse aqui foi o Octa Muito fácil de montar Muito fácil de desmontar Muito fácil Muito simples Tirou aqui ó Tirou aqui Tira o seu flash Pra não fazer cagada Tira aqui da maçã de sombrinha Aê Abre o zíper Puxa pra cá Aqui ó Maçã de sombrinha É só fechar Beleza? Fechou? Ó Fininho Fácil de carregar Se você carrega um guarda-chuva Você carrega um desse aqui Tranquilo Se você tiver mais de um Também Você pode carregar os dois No mesmo pacote ali Porque cabe Tem espaço sobrando Então esse aqui é um dos produtos Que eu queria mostrar pra vocês Que vocês sempre me pedem E eu vou continuar trazendo Esses vídeos rapidinhos De drops Assim De acessórios Que a gente tem E a utilidade disso E da forma de fazer E mais pra frente A gente faz da parte técnica Também Porque se fizer tudo No mesmo vídeo Com vídeos muito longos Muito extensos E não é ideia Beleza? E em breve eu devo trazer Mais coisas pra vocês Com acessórios E outras coisinhas Né? Dessas É Esses acessórios Que a gente sempre quer saber Onde é que tem E agora tem essa possibilidade De eu trazer Muita coisa pra vocês Beleza pessoal? Então é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau